E na inauguração de Natal, da decoração aqui no Parque do Lago Dom Pedro Zilli, nós tivemos também a apresentação do maestro Rony Marquezac, junto com a sua equipe, que fala um pouco de como foi este momento também aqui em Ibiporã. Foi maravilhosa, estar em Ibiporã sempre é uma alegria. A gente faz questão de incluir nas nossas agendas a passagem por aqui, porque o pessoal é muito animado, a gente não percebe uma aglomeração muito grande aqui, mas você vê gente para tudo que é lado, se vocês observarem do lago, dos prédios, então é muito bom e eu tenho certeza que música que vem do coração, entra no coração também. Olha, são 21 anos de uma luta incessante, são mais de 10 mil crianças que a gente já acolheu, muitas em situação de vulnerabilidade social, alguns estiveram aqui, a gente não expõe muito, mas muitos estão se apresentando pela primeira vez na vida num palco e tem essa experiência de poder dar aquilo que eles estão recebendo, então saibam vocês, é muita emoção e é muito gratificante ver gente que talvez nunca imaginaria estar numa situação dessa e estar aqui brilhando, é muito bom. Eu me realizo, eu queria me realizar, então eu fui para a Europa e de fato, não posso esconder, tive sucesso, tenho sucesso, nós vamos frequentemente para a Europa em turnê, mas o meu sucesso hoje está em ver esse pessoal, essa garotada, essas crianças, esses jovens, casos de superação, fazendo sucesso. Obrigado pela TV Cultura, obrigado, eu sou fã de vocês, tem um projeto também, o programa Fala Moestro dentro da TV Cultura e vocês são demais, só isso, obrigado.